Olá investidores, aqui quem fala é Pablo Granier, eu sou trader, analista e especialista em arbitragem aqui da Investidor Moderno e hoje a gente vai continuar com o nosso curso sobre arbitragem. Lembrando pra vocês que na primeira aula a gente te introduziu nesse mundo e nas duas outras a gente falou pra você o básico. Primeiro relembrando os conceitos aí da arbitragem, o que é o lucro dela, da onde vem, qual que é a real perspectiva e oportunidade que a gente tem na arbitragem, por isso a gente falou sobre os robôs, falamos sobre as pirâmides financeiras que alastraram o mercado. Agora, a partir do segundo vídeo, a gente já começou a falar um pouco mais operacionalmente como a gente vai fazer pra arbitrar, quais informações a gente tem que ter para fazer uma arbitragem certa, correta e que dê lucro pra nós, ok? Por isso no último vídeo a gente falou com você sobre o conceito de paridade, de book de ordens, de tipo de ordens e das taxas. E agora a gente vai falar de conceitos igualmente importantes, mas um pouco diferentes. Nós vamos falar sobre os tipos de exchanges que a gente tem na arbitragem, como a gente descobre essas melhores exchanges e vamos falar de um tema extremamente importante para suas arbitragens serem bem sucedidas, que é o volume presente nessas exchanges. Beleza, então vamos começar aqui falando dos tipos de exchanges que a gente pode ter e como a gente descobre as melhores. Na arbitragem, eu basicamente divido a gente em dois tipos de exchanges, aquelas de grande volume e aquelas de baixo volume. Normalmente, em toda arbitragem, você tem que ter pelo menos em uma das arbitragens ela de grande volume. Por quê? Porque é o que a gente chama de arbitragem de alta frequência. A gente tem que ter liquidez para realizar o nosso lucro em algum lugar. E normalmente esse lucro é realizado em exchanges de grande volume. A gente pode até começar a arbitragem em exchanges de mais baixo volume. E é o que a gente chama e vai aprender de arbitragem de pescaria. Mas pelo menos um dos lados eu tenho que ter muita liquidez. Então, a gente tem que entender quais exchanges a gente está trabalhando, se elas são de grande volume, de baixo volume e aprender a trabalhar as duas de maneira conjunta. Ok? E como que eu escolho as melhores exchanges? Tem vários pontos que a gente tem que considerar para escolher as melhores exchanges para a arbitragem. Primeiramente, o básico, que não é só para a arbitragem, para trading, para você deixar suas moedas para qualquer coisa. A exchange precisa ser segura, transparente e ter um suporte legal. Além disso, eu quero ver no histórico dela que ela não teve problemas de hack, que ela pagou, se ela teve algum problema, se os clientes gostam dessa exchange. Então, o histórico dela também é muito importante. Depois disso, a gente tem que ter moedas boas. Quanto mais moedas boas, melhor. E também paridades. Se a exchange possibilita para a gente trabalhar com várias paridades, é ótimo. Correto? Depois, a gente também precisa que ela tenha taxas acessíveis. Porque se a exchange tiver taxas muito altas, onera completamente o lucro da nossa arbitragem. Correto? E agora, vamos falar talvez do que seja mais importante para uma arbitragem ser boa ou ruim para a gente realizar a arbitragem, que é o volume. Se a arbitragem, igual eu já falei com vocês, a nossa distinção entre exchange de grande volume e de baixo volume, a exchange precisa ter um volume real. Porque o que a gente vê hoje no mercado são muitas exchanges falsificando o volume para a gente achar elas. Por que eu falo isso? A gente está aqui no CoinMarketCap para provar para vocês que muitas das exchanges estão falsificando o volume. A gente tem, por exemplo, essa Fcoin, a NegociCoins brasileira, que está falando que está negociando quase 1 bilhão de dólares em Bitcoin. Vocês vão me desculpar, mas isso é uma mentira deslavada. O que essas exchanges fazem? Elas simulam compras e ventas dentro da sua exchange e fazem com que esses volumes sejam gigantescos. Porque aí mais pessoas vão no CoinMarketCap ou em outro site e descobrem essas exchanges, começam a fazer trades nelas, pensando que esse volume é real, que ela vai ter liquidez. E não é o que acontece. E eu não estou chutando aqui, não. Eu tenho um relatório muito bom aqui, que chama Blockchain Transparency Institute. Eu vou deixar o link desse relatório e do site da Blockchain Transparency Institute no link da descrição para vocês sempre verem esses relatórios trimestrais que eles mandam. E a gente pode ver aqui nesse relatório, eu vou resumir para vocês, que eles estão se desenvolvendo muito. Eles criaram esse BTI, Verified, que está verificando o volume das exchanges. E o que eles descobriram aí no último relatório trimestral dele, que foi inclusive agora em abril. que 17 das 25 top exchanges do CoinMarketCap estão mentindo o volume em mais de 99%. Que no caso, aposto que é o caso aqui da NegocieCoins, apenas 1% das negociações dessa exchange que a gente está vendo aqui, da maioria delas, é verdadeira. A maioria é falsa. E ele consegue fazer isso, primeiramente, através de um algoritmo que ele criou, que via quantas pessoas entravam no site, quantas pessoas recomendavam o site, ele criou isso. E agora, com essa evolução, com a BTI Verified, parece que ele está tendo acesso aos dados das exchanges. Então, está só se desenvolvendo esse BTI Report, e eu realmente recomendo para vocês. E onde que a gente pode ver, realmente, quais exchanges são reais o volume, e quais não são? A gente vem aqui, aqui está um olhar nas top 12 exchanges by volume. Olha só. A gente pega aqui as exchanges com maior volume, se você quiser o ranking completo, clicamos aqui. Vamos ver esse ranking completo. E a gente vê que a Binance é a melhor exchange, e eu já adianto para vocês, Binance é a melhor exchange para fazer arbitragem. Ela, normalmente, é a exchange de grande volume, que a gente vem falando com vocês. Outras boas exchanges, Upbit, OKEx, mesmo mentindo aqui o volume, ela está mentindo o volume, mas ela continua tendo muito volume, beleza? Então, talvez ela não seja a mais indicada, não tanto quanto a Upbit, quanto a Bitfinex, quanto a Gate.io, quanto a Liquid, mas ela tem muito volume, então vale a pena a gente trabalhar nela. Inclusive, a gente trabalha na OKEx, a gente trabalha na Bitfinex, a gente trabalha na Coinbase, trabalha na Bittrex. Se tem esse BTI Verified aqui, é ótimo, viu? Vale a pena vocês trabalharem nela. Tá bom? Então, eu queria dar um destaque positivo aqui para duas brasileiras que apareceram no relatório e que eu acredito que são volumes reais. A Mercado Bitcoin, eu acredito e também o BTI acredita, viu? Porque aqui já é a Stop Exchange por volume real para eles. Então, eles não estão acreditando na Negocia e Coins, como você pode ver, e estão acreditando na Mercado Bitcoin e na Brasiliax. Então, parabéns aí para essas duas exchanges que, teoricamente, estão com um volume real, ok? Então, eu vou deixar também esse link para vocês na descrição, para vocês sempre consultarem e verem quais exchanges realmente tem volume. Porque se a gente começar a fazer arbitragem nessas exchanges aqui que não tem volume, o que acontece é que a gente, pô, velho, tem 300 milhões de volume, eu estou sempre bem posicionado no book, mas nunca me pega. O que está acontecendo? Eles estão mentindo o volume para você. Tá bom? Então, é extremamente importante a gente trabalhar em exchanges, não só no trading, mas principalmente na arbitragem, exchanges que tem um real volume. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí, essa aula. Foi isso aí, a gente falou do básico aí das exchanges, falamos dessa questão do volume, dessa distinção entre volumes de exchanges. Eu sei que não ficou tão claro, mas quando a gente vier de estratégias, isso vai ficar muito mais fácil para vocês. E falamos também, mostramos um site, um relatório, onde vocês podem tirar suas informações para confiar ou não nas exchanges. Porque, infelizmente, o CoinMarketCap, ele não verifica essas informações. As pessoas estão mentindo para ele, e ele está simplesmente colocando lá. Então, muito bom que a gente tenha esse relatório da BTI, que auxilia a gente a cair fora dos golpistas, dos caras que estão mentindo para o público. Ok? Então, muito obrigado aí por quem acompanhou a aula, não esquece de deixar o like, se inscrever. A gente está avançando aí no curso de arbitragem, na próxima aula a gente já vai falar dos tipos de arbitragem que a gente tem, e depois já vamos começar a pegar mais pesado aí nas estratégias mesmo. Então, muito obrigado a quem acompanhou, esquece de compartilhar com os amigos, e um grande abraço. e aí e aí e aí e aí